Olá, começa agora com muita alegria e energia pra todos vocês mais um programa Arte Brasil, seja sempre muito bem-vindo, viu? Hoje no nosso programa tem tricô e olha quem tá aí, Cláudia Maria, né? Tudo bem, Claudinha? Tudo você. O que você preparou pra gente hoje? Uma polaina, né? Como você vê, tá voltando a polaina, né? E eu fiz ela bem diferenciada do comum, que é os botões na lateral, então ela ficou bem bacana. Olha que bonita, hein? A Tiffany aí utilizando a polaina, gostei, gostei, viu? Daqui a pouco a gente vai tricotar, tá? Com certeza. Deixa eu só apresentar o que nós vamos aprender, porque hoje tem uma técnica nova que você vai aprender no Arte Brasil com a Sônia Marques. Tudo bem, Sônia? Tudo bem, Rogério? Que técnica é essa, tão bonita. A pátina mexicana. Dá todo um efeito rústico, né? Exatamente, né? E alegra o ambiente, né? Alegra, pois usa cores aí bem fortes. Isso que é a característica do artesanato mexicano, são as cores fortes. Então a pátina mexicana que você aprende hoje. Sabe tricotar, Sônia? Mais ou menos. Mais ou menos, então você vai aprender mais ainda com a Claudinha, viu? Com certeza. Vamos tricotar então, Claudinha? Vamos lá, Rogério. Eu vou usar o fio Flowers. Certo. Esse fio bacana, da Lina Itália. Rindo demais. Na cor Cooquie, que é um bege com os botonês mais escuro. Certo. Puxado mais para o marrom, que combina com qualquer peça que você estiver usando. Verdade, esse fio ele tem vários botonês, né? Tem uma grande quantidade de botonês. Isso. Então você faz um ponto tricô simples, já dá todo um efeito na peça, não? Então, o fio trabalha, né? Verdade. Mostra o visual. E você, proprietário de armarinho, de loja de artesanato, que ainda não tem os produtos da Lina Itália, faça o seu pedido, dá tempo ainda para este inverno, entre em contato com a Lina Itália no 011-4582-3144 ou acesse linitalia.com.br. Ah, e lá no site da Lina Itália tem muitas novidades, você pode entrar em contato com a Cláudia Maria e obter receitas exclusivas. Com certeza. Vamos lá? Vamos lá, então. Então eu vou colocar 36 pontos na agulha número 6. Certo. Ô, Claudinha, a polaina tem um tamanho certo? Assim, você fala assim, mais larga, mais estreita? É. Não, eu acho que assim é um padrão. É um tamanho único. Porque ela tem que ficar bem justinha, é um tamanho único. Bem justinha na perna, tá? Tá. Então essa opção de abotoar também é bacana, porque você pode até ajustar um pouco. Um pouco mais, né? A primeira carreira toda em tricô. Certo. Isso é a primeira carreira. Eu coloquei só um pouquinho de ponto pra gente poder passar a... como que é feito o ponto canelado. Tá. Terminando a primeira carreira, eu vou voltar em ponto meia. Tá. Tá? Que é o contrário. Então a gente pega por baixo. Eu coloquei só um pouquinho, só um pouquinho, aí. Olha o meia. Eu laço, olha, sempre de baixo da agulha pra cima. Tá. Então esse é o ponto meia. Então lembrando, primeira carreira tricô, segunda meia. Tá. Na terceira, novamente, tricô. Tá? Você viu que é só ponto meia e ponto tricô. Certo. Na terceira, eu vou fazer novamente tricô. Pra que fique de um lado tricô e do outro lado meia, que é o avesso, é meia. Tá. Então vai trabalhando de três e três assim, dessa forma, intercalando. Na quarta carreira, nós vamos mudar. Eu vou voltar na primeira carreira, que é a primeira carreira, tricô. Certo. Tá? É onde vai formando aquelas ondulações de um lado tricô e do outro lado meia. Depois a gente inverte. Tá. Aonde ficou meia, vai ficar tricô. A cada três carreiras, então você repete. Sempre a quarta, eu inverto. Tá. Terminei, olha, às vezes a pessoa se confunde, porque eu terminei. Em tricô, a terceira carreira. Quando eu virar na quarta, meu avesso, eu vou fazer tricô novamente. Certo. Tá? Então... Isso é importante, não se perder nessa volta. Exatamente. Mas a pessoa que já tá acostumada a tricotar, vai entender, né, Rogério? Claro. Que... Repete. Na verdade, vai ficar duas tricô e uma meia. Uhum. Então, ele vai ficando nessas saliências do pontinho. Com certeza. E assim nós vamos, a polana toda nesse ponto. Você viu que eu não fiz ponto de barra, já ensinei no ponto canelado e vou fazer a polana inteirinha nesse ponto. Certo. O bom é que não vai ter costura, né? Não, porque vai ter os botões, né? Não tem os botões, então... Então, depois eu vou ensinar a fazer o acabamento certinho. Olha, então ele vai ficando... Olha, tricô de um lado e meia do outro. Como agora eu vou inverter, eu vou fazer meia do direito e tricô do outro lado, do avesso. Certo. Então, ele vai ficando canelado. Então, como eu voltei na primeira carreira que eu fiz tricô, a segunda é ponto meia. Tá. Então, a gente vai repetindo dessa forma, tá? Uhum. Quer ver como é que ele vai ficando? Deixa eu ver como é que vai ficar esse peito aí. Aqui eu tenho o mesmo fio, que é o flower, só que eu mudei a cor, que eu também acho linda essa cor, olha. É. Tá vendo? Dá pra ver como é que ele tá ficando. Olha os canelados. Olha que bonito. Como se fosse o ponto de barra, só que é o contrário. Verdade. Tá vendo? Então, você vai trabalhar 36 centímetros. Tá. Que é o tamanho. A não ser que a pessoa, Rogério, for muito alta, então trabalha até 40. Certo. Porque, às vezes, a pessoa é alta, lógico, as pernas são um pouco mais compridas, né? Uhum. Então, você vai trabalhar um pouquinho maior do que o comum, que é 36 centímetros. Certo. Tá? E assim, você vai nesse pontinho até você finalizar. Porque é rápido, hein, Claudinha? É muito rápido. Você faz no dia, Apolaine. Verdade. E você vê, ela fica justinha depois. Aí, nós vamos finalizar. E fazer os botões. Tá. Antes de você finalizar, então, eu quero mostrar pra todo o Brasil o seu curso em DVD, que como o povo tá gostando desse curso, Claudinha, muita gente que nunca fez tricô está aprendendo e fazendo, viu? Isso que é bom, né? Você tem recebido também? A intenção é essa, né, Rodrigo? Claro, com certeza. A gente poder passar a peça simples e que a pessoa possa entender e fazer, né? Uhum. Realmente, Claudinha. Que a ideia é essa. E você sabe, né? Você preparou aí sete aulas incríveis que nós vamos conferir agora. Quais são essas aulas? Pra vocês aí de casa, observarem que, através desse curso, você aprende mesmo. Porque tem todas as imagens com detalhes incríveis, todas as dicas e segredos que a Cláudia Maria elaborou pra você. Olha só. Tem peças aí bem variadas, né, Claudinha? É, tem pelerine, tem cachecóis, tem gola. Então, tá assim, bem diversificado as peças. Certo. Claudinha, inclusive, tem até o pelerine, né? Tem. Que você comentou aí. Que eu fico mussurando, é que deu aquele efeito bem bacana, né? Muito bacana mesmo, viu? E acompanhando o DVD, tem a apostila da Cláudia Maria. Com essa apostila, você aprende, além das aulas ensinadas no DVD, você vai aprender outras mais sete aulas. Ao todo, com esse curso, você desenvolve 14 peças para este inverno. Peças maravilhosas, hein, Claudinha? E você viu que tem uma polaina também, mas só que ela é diferente dessa que eu fiz. É o outro modelo. É isso que eu ia até comentar, porque essa polaina que você ensina no curso é diferente. É diferente, ela tem trança, ela tem lacinho de fita, ela é mais elaborada. Olha lá, você aprende, então, outra polaina através deste curso, viu? Então, aproveite para comprar agora o curso da Cláudia Maria, volume 2, para você fazer aí tricôs sem sair de casa. E, claro, tem todo um kit para todos vocês, né? Nesse kit, você vai receber 18 novelos. Claudinha, para fazer todas as peças do DVD. São sete aulas, né? São sete aulas com esse curso. Dá para fazer muita peça mesmo, Claudinha. E tem presente hoje. Sabe qual é o presente? Três novelos sortidos. São três novelos sortidos. Além dos 18? Além dos 18. Muito bom. Vão totalizar aí 21 novelos. Olha que coisa boa, hein? Muito. Tem mais três novelos, então, sortidos, que você pode fazer... Quantos novelos você usou para fazer a polaina? Um novelo. Um novelo? Um novelo. Então, com esse presente, dá para você fazer três aulas. Três... Três polainas. Três pares, né? Três pares de polainas com presente. Polainas, porque o novelo é de 100 gramas, ele rende bastante. Nossa. Então, dá para você fazer, num novelo, fazer o par. Então, Claudinha, deixa eu fazer minhas contas aqui. São 18 novelos que já vêm. Faço sete aulas. Certo. Com o presente, que são três novelos, faço três pares de polainas. Ao todo, são dez peças. Dá. Meu Deus do céu. Dá para você fazer uma para você e vender mais duas, né? Nossa. Se o curso custa, o kit custa cinco parcelas de R$ 49,90, se o curso custa isso, você vende aí, no mínimo, no mínimo, R$ 50,00 cada peça. Sim. Você já vai faturar o dobro, gente. Já paga o custo e fatura o dobro. Então, corre para o telefone e peça agora. 0, operadora 11, 3382, 2000. Aguenta aí que a gente já volta, tá bom? Já está bem. Arte Brasil volta já, já. E já estamos de volta com Arte Brasil aqui pelo Canal Rural. E hoje, recebendo a nossa querida amiga Claudinha, que agora já ficou Claudinha, né? Já, já. Não tem como. Todo mundo, o Brasil inteiro, te chama carinhosamente assim, né, Claudinha? É, um carinho bem gostoso, né, Jânia? Ô, Claudinha, hoje você está trazendo aqui para a gente uma polaina bonita, né? Super diferente, que a Tiffany está utilizando aí, que você tem os botões do lado. É uma outra forma de fazer a polaina, né? Exatamente. Super bonito, lembrando para todo o Brasil. Quer aprender mais aula com a Claudinha? É só acessar o nosso site. Lá no site do programa, você encontra todos os vídeos já exibidos aqui. Tem as receitas, o passo a passo, é só você acessar. www.programaartibrasil.com.br Em busca, digite, Cláudia Maria, vai aparecer todos os programas. Nossa, tem muita receita, hein? Tem, viu? Muita receita mesmo. Você sabe que brigaram comigo, que no último programa eu não mostrei a peça que você estava usando. Então, vou pedir para você ficar de pé, para mostrar para a gente qual que é essa peça aí. Que peça é essa? É um colete? Tipo de um coletinho, Rogério. É um colete. Dá para você fazer como se fosse um coletinho. Dá para você pôr a manga também, sabe? É uma peça assim, bem diferente, bem gostosa de usar, olha. Que bonito, hein? E o fio ajudou bastante, né? Que fio é esse? É o zoo, a cor é a serpente. Bonito, bonito. Então, ele combina com tudo, então é uma peça bem gostosa, né? Qualquer dia você vai desfilar aqui para a gente, viu, Cláudia? Bom, vamos continuar então com a polaina que você utilizou ali. Eu já estou finalizando, porque eu quero passar os detalhes depois do abotoamento. 36 pontos. Trabalhei um ponto canelado por 36 centímetros. A primeira carreira é tricô, a segunda meia, a terceira tricô, na quarta volta a primeira carreira e é só repetir assim. Vai repetindo. Deu 36 centímetros, eu já estou arrematando, tá? Tá. Então, olha, eu faço dois pontos e tiro um. Para a gente ir finalizando. Bem devagar, Cláudia. Olha lá. Aqui. Vou até o último pontinho, olha. Terminei o último ponto, eu não vou cortar o fio. Porque nessa lateral, que é onde vai as casinhas e do outro lado os botões. Então, eu não vou cortar o fio, porque eu vou fazer as argolinhas para abotoar com a agulha de crochê. Porque nós vamos usar ela dessa forma, né, ó. Certo. Tá? Então, eu venho... Aproveito o último pontinho do tricô. Faço dois pontinhos baixos. Pegando bem no início do tricô. Vou fazer cinco correntinhas. Aí, eu prendo com baixo. Vai formar argolinha. Porque você não vai pôr o botão muito grande, né? Então, você põe um botão pequeno. Mais uma vez, bem devagar, Cláudia. Só que antes, Rogério, da gente... Olha, eu fiz um aqui no início. Eu vou fazer um no final. Como eu tenho cinco botões, então, eu vou distribuir, você mede em centímetros, certinho, aonde eu vou fazer as outras argolinhas, tá? Como é que você faz essa distribuição, então? Eu meço assim. Eu faço a última. Coloco o alfinete aqui, que eu vou fazer a última. Fiz a primeira. E nesse espaço, eu vou encaixar mais três botões. Então, geralmente, é uns oito centímetros cada uma. Tá. Pra marcar. Então, agora, eu vou fazendo o pontinho baixo, até eu chegar na outra marcação que eu fiz. Certo. Olha, só o pontinho baixo. Aí, bem devagar, bem devagar. Vou cantar aquela música pra você, Cláudia. Devagar, hein, Sônia? Ele reclama que eu acelero aqui as mãos, mas... É devagar, é devagar, como é que é? É o hábito. É devagar, devagar, devagarinho. Vai devagar, Cláudia. Aê! Olha, cheguei na outra marcação. Novamente, olha, cinco correntinhas. Tá. Volto aqui e prendo num baixo. Aí, novamente, eu continuo. Vou fazendo todas as argolinhas. Se você quiser mais botões, então você vai fazer mais pertinho. Tá. Olha, forma as argolinhas, que é onde do outro lado vai estar os botões. Eu acho que pregar botão todo mundo sabe, né? Sabe. Não é? Do outro lado eu coloco os botões, é onde eu vou fechar. Deixa eu ver como é que ficou essa argolinha aí, ó. Só pra... Ó. Segura aí pra gente ver. Ó, ó. Vendo as argolinhas? Certo. Toda... É, porque o meu botão é pequeno, é médio, não é muito grande. Então, você vai por um botão menor, faz menos correntinhas. Você vai fazer um botão maior, coloca mais correntinhas. Certo. É importante usar um botão... Que combine. Que combine, né? Olha, e assim nós vamos. Até eu fazer todas as argolinhas... Que eu vou precisar. Pontinho baixo. E assim vai. Vai até o último. Chegando. Tá falando que o pessoal vai até na academia com a polânia, é isso? Estão usando bastante na academia. Ó. Aquece, né? Você tem visto na sua academia? Tenho, tenho visto. Você faz tricô na academia também? Não, aí não dá uma coisa ou outra, né? Vou me sugerir. Claudinha, então você malha bastante, Claudinha, lá? Faz esteira? Olha, a gente chega a uma certa altura da vida que você precisa. Ou você vai, ou você não vai. Porque... Então você vai por livre e espontânea pressão, é isso? Com certeza. Entendi. Precisa. Você faz caminhada? O que você faz? Eu faço caminhada, eu faço hidro, porque precisa, né? Aham. Levanta peso ou não? Faz uma estimação? Não. Não. Preciso, mas não é meu forte. Seu forte são as agulhas, né, Claudinha? Mas essa eu queria ver. A gente podia fazer uma matéria da Cláudia Maria na academia, hein? Essa. Levantando as agulhas? Isso. E as meninas lá da academia te conhecem? Conhece. Elas pedem que eu faça polaina, mas meu tempo é tão curto, né, Rogério? É, né? Ainda mais fazendo... Olha, cada vez que você vem nesse programa, eu me surpreendo. Porque além de todas as aulas que a Cláudia Maria tem que elaborar para o nosso programa, elaborar para a vitrine do artesanato, elaborar para a Lina Itália, fazer os workshops por todo esse Brasil, ainda cuidar de casa, né? Cuida de casa. Ainda você tem tempo de ir para a academia. Mas aí, seis horas da manhã, a gente está na academia, seis e meia, né? Seis da manhã já? Nossa senhora, hein, Claudinha? Isso que é força de vontade, hein? Gostei. Mas precisa, Rogério. Tem que levantar cedo para aproveitar o dia. O Marcelo? O Maurício? O Marcelo também vai. Também vai, né? Então, mas precisa, Rogério, porque a gente precisa ter uma vida também, né? Mais saudável, não é? Isso é fundamental, Claudinha. E para ter uma vida saudável, tricotar também traz todo esse bem-estar, né? É a terapia. Fazer artesanato é terapia, gente. Então, vamos tricotar. As minhas alunas falam assim, você chega em casa, você não quer ver tricô na frente, né? Falei, não, aí que eu vou relaxar. Aí eu vou fazer meu tricô. Não é? Ô, Claudinha, para todo mundo relaxar e fazer muito tricô, esse kit da vitrine do artesanato está imperdível. Não está? Está. Está bom demais, gente. Está bom demais. Vocês têm que aproveitar mesmo e adquirir. Eu vou até me aproximar lá para todo mundo ver bem de perto, porque a gente gosta de ver, né? Impressionante. A gente gosta de ver com as mãos, né? Não tem jeito. Ó, aproveite então, Brasil, para adquirir esse curso completo da vitrine do artesanato. Curso completo por quê? Você aprende e você faz. Tem o ensinamento e tem também os materiais para você fazer. Neste DVD, que nós vamos ver imagens aí, você aprende sete aulas. Cláudia Maria ensina passo a passo. Você que quer levar Cláudia Maria para a sua casa, leve através deste DVD. São sete aulas incríveis que você aprende. Tem pelerine de triângulos, cachecol tijolinho, tem polaina com tranças. Olha aí, vocês estão vendo as peças. Tem a polaina com trança, cachecol de tranças abertas, vestido bolonho. Olha só que lindo esse vestido. Blusa de ombro caído e também o colete aberto com cinto. Gostou? Eu tenho certeza que vocês adoraram. Então aproveite, ligue para a vitrine do artesanato, faça o seu pedido e aprenda com a Cláudia Maria. Vai também a apostila. Essa apostila aqui maravilhosa. Que você aprende todas as aulas que tem no DVD. O bom é que você vai acompanhando as receitas aqui, o modo de execução da peça. Tudo vem nessa apostila. Vem as sete aulas do DVD e outras mais sete aulas exclusivas da revista da Cláudia Maria. Essa apostila aqui da Cláudia Maria, viu? Ao todo com esse curso você aprende 14 peças, viu? 14 peças. E tem, claro, né gente? Todo mundo pergunta. Eu não encontro os novelos da linha Itália, né Cláudia? Você escuta bastante isso. Ouço. Na vitrine do artesanato você encontra. Olha só. Este kit você vai receber, claro, sem a cesta, tá? A cesta é só para ficar bonito aqui. Você vai receber 18 novelos para fazer as sete aulas do DVD, viu? Então aproveite, são cores sortidas para você fazer as sete aulas do DVD. E tem presente para você que gostou da polaina da aula de hoje? Você vai receber mais três novelos sortidos para você fazer três pares de polainas. Essa aula que a Cláudia desenvolveu hoje aqui para a gente. Ao todo com esse kit você faz 10 peças, gente. Olha só que maravilha. Sabe quanto tudo isso? Apenas cinco parcelas de R$ 49,90 mais frete. Então é só você ligar. Zero operadora 11-3382-2000 e realizar o seu pedido. Nós vamos para um rápido intervalo. E na volta a Sônia Marques vai trazer para a gente a pátina mexicana. Você vai assistir, viu Claudinha? Com certeza, eu vou aprender. E você é de casa também. Aguenta já que eu estou voltando. Já voltamos aqui com o Arte Brasil. Claudinha, ficou algum segredo, alguma dica para o final? Não, eu já terminei todas as argolinhas. Agora é só, olha Rogério, do outro lado você prega os botões. E a botou e fica linda a peça. Ok. E aí você já tem a polaina pronta, certo? Certinho. Ok, Claudinha. Então agora eu vou aqui com a Sônia Marques. Seja muito bem-vinda, Sônia. Que vai ensinar para a gente a pátina mexicana. É isso? Isso, isso. Uma peça que é assim, é bem versátil, né? Aqui eu trouxe as frutinhas, até queria agradecer, né? A minha amiga, a Suna, que gentilmente cedeu... Como chama amiga? Suna. Sueli, a gente chama de Suna. Um beijo para ela, então. E cedeu essas frutinhas para a gente estar compondo aí a decoração. Mas você pode estar utilizando na cozinha, no escritório, às vezes, para estar colocando uma caneta, cartãozinho, quer dizer, tem várias. E tem outra sugestão, o banquinho, quer dizer, você pode estar trabalhando com essa técnica em diversas peças. Olha, eu não conhecia a pátina mexicana, não. É muito bonita, super diferente. Dá um toque rústico. De repente, você tem um móvel aí na sua casa, como a sugestão aí que a Sônia trouxe, e você pode fazer essa técnica, né? Exatamente. Só tomar cuidado, como ela é uma técnica, assim, que tem uma característica forte, saber compor. Se for uma peça muito grande, trabalha com o liso, com a pátina, entendeu? Entendi. Então, você só tendo esse cuidado, tranquilo. Vamos começar, então, Sônia? Vamos lá. Eu trouxe aqui o passo a passo nas nossas plaquinhas de MDF, tá, Rogério? Pra estar facilitando, né, o trabalho. Então, MDF, primeiro passo que nós vamos ter que fazer, o que que é? Passar, eu gosto, cada artesão trabalha de uma forma, tá? Mas eu gosto de dar uma demão, tá, de tinta PVA branca. Certo. Ok? Então, vamos pegar aqui, cadê meu pincelzinho? Mas também não tem segredo, né? Olha, tá? Você vai vir passando a tinta, que vai ajudar, porque ela vai dar uma seladinha, e o MDF, ele tem por característica, dá uma arrepiadinha. Aí, você lixa, fica com um aspecto bem legalzinho, com a peça trabalhada. Eu já trouxe aqui, pra adiantar, Rogério, ela pintadinha, tá? Tá. Aqui, olha. Então, tá aqui, ó, uma demãozinha de branco. Não se preocupa, porque a gente agora vai dar uma lixadinha, mas é mais a base mesmo, ok? Certo. Feito isso, o que que a gente... Eu coloquei um arabescozinho ali, feito com uma massinha, né, de uma textura, pra fazer um charme, tá? Tá. É nesse momento que você faz essa textura. Exatamente. Tá. Tá. Porque a gente tem que depois também tá pintando da mesma forma essa textura. Um stencil, aí fica a critério, né, da pessoa, escolher o arabesco que queira. De repente, também pode tá usando frutinhas, né, aí fica a critério da pessoa. Eu usei esse arabesco, que eu gosto muito. Tá. E a fitinha aqui enroscou, pra variar, né? Mas tudo bem. Ah, esqueci do meu acessório, né, Rô? Senão não vai. Vamos lá. Eu falei que com a idade a gente vai acrescentando as coisas na vida, né, experiência e o óculos também. Então, vamos lá. Não tem o que fazer. Ó, prende aqui, vamos escolher aqui, ó, vou posicionar aqui. Tá. Tá? Você vai prender com uma fitinha, pra gente ter aí uma segurança maior, ok? Se você quiser isolar, tá, o que você não quer, você isola, se não... Se você tomar um certo cuidado, você consegue fazer isso sem tá isolado, tá? Tá. Então, olha, aqui é uma pastinha pra modelagem, tá? No mercado tem diversas marcas, você pode tá utilizando aí, que nem mais te agradar. E você vem aqui com o auxílio de uma espatulazinha. Esse processo é simples, tá? E você vai simplesmente tá, ó, passando. Aqui eu não vou tá tomando cuidado de tá invadindo outra área, porque depois eu vou te mostrar prontinha, mas pra mostrar como passar. Sem segredo, ok? Certo. Passou, a gente vai retirar agora o estêxio com cuidado. Ó. Ó lá. Tá vendo? Certo. Vamos colocar ele aqui embaixo. Então, você passou. Vai esperar secar, não demora, é rápido, tá? Meia horinha tá seco. E já dá um detalhe pra peça. Exatamente. Tem que ter um carinho, né? Isso é importante. Verdade. Eu já trouxe aqui uma sequinha, que a gente vai tá adiantando. Quem vai aprender a fazer a sua pátina mexicana, que tá ali, ó, atenta a todos os detalhes, é Cláudia Maria. Quero ver você pintar, Cláudia. E eu crochetar de copar. Nós vamos inverter os papéis. Vamos lá. Então, olha, aqui eu já tenho, tá, dado então a base, né, com a tinta PVA branca e já com a texturinha seca. Lixa. Lixa a 220, que a gente utiliza geralmente pra madeira, tá? Você vai dar uma lixadinha pra tá corrigindo qualquer imperfeiçãozinha de leve. Aqui, pra você tirar aquele arrepiadinho da madeira que fica, pra você depois poder ter um acabamento bonito. Feito isso, a gente, vamos pegar aqui o paninho, que é melhor, olha. Paninho macio, você vai limpar a peça e é onde agora a gente vai entrar com a pintura. Eu tô observando como você é organizada, né? Ai, precisa, viu? Porque eu vou falar, é tanta coisa que se a gente não se organizar... Olha aqui como ela deixou tudo em ordem na sequência. Aqui, ó, olha lá, ó. Os pratinhos aqui com as cores, os potes. Nossa, gostei. Eu tenho uma amiga que puxa a minha orelha também, de vez em quando, pra manter em ordem, né, Su? Vamos lá. Feito isso, Rogério, e agora a gente vai entrar com as cores, tá? Geralmente, na parte da mexicana, a gente trabalha muito com o verde e com o vermelho. Não vou especificar, é um verde e um vermelho, fica a opção de quem estiver fazendo, tá? Certo. Pode trabalhar com outras cores? Pode sim também, tá? Mas o básico da pátina é o verde e o vermelho. Tá. Agora nós vamos entrar com as nossas cores. O que que é importante nessa pintura? É intercalar as cores. Não precisa ser aquela pintura certinha, sabe? Delimitada, não. O importante é você estar intercalando. Fazer bem à vontade. Tá? Pra gente poder ter o efeito, ok? Vou posicionar, acho que aqui dá pra ver. Inclusive em cima do stage, tá? Tá. Então você vem, olha. Faz uma faixa. Ok? Ok. Pra gente ter cobertura. Ah, borrou? Não tem problema. Que tinta que você utiliza, Sônia? PVA. PVA? PVA, tá? Então fiz o vermelho. Vamos fazer mais uma faixinha? Vamos. Ó, vamos dar um espaço, porque ali nós vamos entrar com o verde. Ok? Tá. Preciso parar de falar. Puxa a minha orelha, Rogério, que eu falo muito ok. Muito problema. Não. Você tá em casa aqui, tá em família. Então tá bom. Então, ok. Olha, tá vendo? Então, eu já vou agora passar pro verde. Tá. Pra vocês. O que não pode ficar é depósito de tinta. Então tenta esticar a tinta pra não ficar muito marcada. Se ficar marcadinho, também não tem problema. Porque na hora da finalização que a gente vai lixar, isso desaparece, tá? Tá. Vamos dar uma boa limpadinha aqui no pincel. Agora você já vai com o verde, né? Exatamente. Então aí, agora você vai entrar também, tinta PVA, tá? Tá. Você vai entrar com o verde. Ó, aqui. Ah, não ficou erratinho. Invadir a outra... Não tem problema. Invadir a outra cor? Não tem problema. Tá? Essa técnica é legal por causa disso. Você não precisa ficar tão preocupada com as pinceladas, tá? Olha. Só que nós vamos passar duas demãos. Passar uma demão, espera secar, que também a tinta PVA você pode até dar uma acelerada aí na pintura. Exato. E passa uma segunda demão. Não ficou retinho? Não tem problema. Tá. Certo? Lateral, você procura intercalar. Que nem uma lateral eu faço verde, a outra vermelha. Você pode entrar com as duas cores na lateral. Aí fica a critério da pessoa. Ô, Sônia, aqui no caso você tá fazendo numa placa pequena, né? Por isso o tamanho do pincel também. Se você for utilizar uma peça maior, né? Você já trabalha com um pincel maior. É isso pra ter uma listra... Não tão maior. Não? Não, não. Depende do resultado que a pessoa quer. Eu não gosto. Eu gosto, assim, de trabalhar realmente com faixas mais estranhas. Pequenas. Exatamente. Até mesmo nessa peça? Exatamente. Agora, se você vai trabalhar com uma peça bem maior, que nem o caso do banquinho, ou uma mesa... Ah, sim, é um banquinho. Ah, tá. É um banquinho. No caso de uma mesa. Então, você pode utilizar um pincel tamanho 20. Aí dá pra você aumentar um pouquinho. Mas não muito. Senão, não fica legal, tá? Dá um pouquinho de trabalho essa parte de tá intercalando as coisas aí, mas o efeito é bem bacana. Ok. Então, nós vamos fazer o seguinte. Enquanto você vai trabalhar todo o restante aí dessa peça e vamos esperar secar, nós vamos pra um rápido intervalo, tá certo? Enquanto a gente vai pro intervalo, você, claro, continue aí com a gente, porque a gente volta já já já. Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos continuar então? Claudinha, você tá aprendendo tudo aí, né? Tchau. Tá aprendendo tudo aí, então presta atenção. Vamos lá. Porque nós vamos continuar com a Sônia e eu quero até destacar que a Sônia veio de Socorro, é isso, Sônia? A cidade de Socorro, que eu quero mandar um beijo grande. Diz que a audiência lá é boa, não? Nossa, todo mundo te adora. Rogério, eu quero ir ao seu programa, nunca fiz televisão. É possível? Tá aqui a Sônia pra comprovar, né, gente? Então você que tem uma técnica diferente, um trabalho bacana, mande pra gente a sua foto e todos os seus contatos, artebrasil, arroba programa artebrasil.com.br. A produção faz uma seleção com uma grande antecedência, então mande quantas fotos você achar necessário, tá certo? Porque é possível estar aqui comigo nessa bancada ensinando e mostrando a sua técnica pra todo o Brasil. Tem que acreditar, né, Rogério? Tem que acreditar. É isso mesmo. E você acreditou e está aqui pela terceira vez? Olha aí, que maravilha, hein? E muito feliz. Tem aqui as peças da Sônia, que daqui a pouquinho nós vamos mostrar, tem até dicas aí pro Dia dos Pais. Ah, então vamos fazer a pátina mexicana, que daí a gente comenta mais, né? Ok. Como é que você visualizou em algum local essa técnica? É, essa técnica, na verdade, ela assim, ela não é muito nova, mas assim, não foi ainda muito divulgada, não foi difundida ainda aqui. A gente está começando agora a trazer essa técnica e está agradando muito. Porque você acaba, assim, saindo um pouquinho do comum, né? E isso é importante, a gente está inovando, está buscando coisas novas. Eu acho que no meio do artesanato isso é muito importante. Com certeza. Tá bom? Bom, lembrando, né, gente, ó, que a Sônia já fez aqui as listras, tá? Intercaladinho, inclusive em cima do estêncil, tá? Tudo bonitinho. Secou, a gente aguarda secar. Nesse caso aqui, até aqui você pode acelerar. Tá. Tá? A partir daqui a gente já não vai poder mais acelerar a secagem. Tem que aguardar secagem natural, porque nós vamos entrar agora com a cera. É a cera em pasta, em color, tá? É aquela cera de casa mesmo, Rogério. Ah, é? No mercado a gente tem hoje já específica para o artesanato. Mas se lá, lá no seu cantinho você não tiver, não conseguir, pode usar de casa mesmo, tá? Só que tem que ser em color. Então nós vamos pegar aqui, olha, um pouquinho de cera também, não tem segredo. E simplesmente nós vamos passar. É passar mesmo, tá? Passa bem, olha. Eu não sei, eu já vi o pessoal fazer com a parafina, com a vela. Dá certo também? No caso aqui da pátina mexicana, não. Tem que ser a cera. Ah, então é importante. Na Provençal a gente utiliza a vela, aí funciona melhor, tá bom? Essa cera tem um aroma gostoso, né? É, escolhi uma cheirosinha, né? Olha, passamos, não tem segredo, tá? Deixa eu colocar aqui. E aí a gente vai aguardar alguns minutinhos. Cinco minutinhos no máximo, ela dá uma secadinha. E nós vamos entrar agora com o branco novamente. Então, o que a gente vai precisar? De uma cobertura total. Então você vai falar assim, ai Sônia, quantas demônios de tinta? Duas, três, o que for necessário, tá? Mas geralmente duas, três são o suficiente para estar dando a cobertura. Tá. Vamos ver se limpou aqui, que agora eu vou entrar com o branco. E não vai ficar bom o branco e vermelho, o branco e verde, né? Aqui, pronto. Também não tem segredo, tá? Eu vou usar aqui em casa, deixa, espera um pouquinho mais, espera secar aqui, para a gente dar uma acelerada no processo, tá? Então, ó, vai entrar novamente com a tinta PVA branca. No mesmo sentido das pinceladas, você vai vir com o branco. Dando cobertura. Cobrindo tudo. Exatamente. Deixa eu só pedir para você ensinar um pouquinho. Aí, ótimo. Tá? Então, aqui, olha, você vem cobrindo. Só cobrir, você já trouxe uma aí, né? Isso. Então, cobriu, espera secar, passa a segunda demão, tal, prontinho. Eu trouxe aqui uma adiantadinha já. Até agora, não vimos o efeito, mas vai surgir aí a parte na mexicana. Exatamente. Então, olha, cobriu, tá? Então, agora, o que a gente vai conseguir? Como que a gente vai conseguir o efeito? Lixando. 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 Tá. Você pode utilizar... Eu trouxe... Vamos aqui com essa daqui. Que lixo aqui é? Essa é a 220 de madeira mesmo. Tá. Vamos passar. Se não funcionar, a gente entra com uma gramatura um pouquinho maior. Tá menor, que é a 80, tá bom? Tá bom. E aí, olha, deixa eu... Essa parte é gostosa, né, Sunil? É, ó. Vai aparecendo o efeito. Exatamente. E você vai dar assim, prestar assim, dar uma atenção maior, como eu disse na parte na Provenção, quinas e bordas. Tá. Que é onde existe um maior desgaste do tempo. Certo. Então, você procura dar uma atenção maior. Só que daí, depois você vem dando o efeito que você quer. Tá. Ó. Essa aqui tá um pouquinho lenta, vamos pegar a maior? A mais grossinha, ó. Você vai dar um... Tá vendo? Ó. E você vai... Olha aí. Lixando. Inclusive, em cima do estêncil, ó. Você dá um espaço entre uma lixada e um... Isso, aí você vai dando o efeito que você quer, né? Você quer mais, você quer menos, aí... Assim vai surgindo. Fica a gosto do freguês. Lixar um pouquinho, Sônia. Gostou de ver, né, Claudinho? Sabia que ele ia querer, ele adora pôr a mão na massa, né? Ó lá, ó. Ó que legal. Vai dando o efeito mesmo desgastado, né? Exatamente. Aí, se você quer que apareça bastante, é só você forçar mais um pouquinho, né? Ó lá. Se você é mais light, um pouco menos. Não vai descontar nenhuma... Brancura. Não, vamos. Porque tem que ser delicado o negócio, né? Ó lá, ó. Porque se você forçar muito, aí você retira muito também, né? Exatamente. Aí não vai ficar legal. Eu acho que ficou bonito, hein? Ficou. E eu gostei. Você gostou? Gostou. Gostou, Claudinha? Ah, lindo. Já está com certeza. Está aprovado. Nossa, muito lindo. Então, está feito, vou. Então, olha. Feito esse processo, o que nós vamos fazer? Limpar a peça. Precisamos de retirar todo o pozinho. Tá. Tá, para a peça ficar limpinha. Porque agora... Agora é o seguinte, isso aqui eu gosto de fazer, tá? É uma característica minha na pátina, mas pode não utilizar. Eu prefiro, tá, Rô? Tá. Deixa eu tirar esse pozinho daqui, Rô. A gente leva para cá. Porque ficou aqui, ó, se a gente comparar, né, ela está branca e aqui você deu ainda um efeito... Nós vamos envelhecer. Envelhecer. Tá. Então, para a gente finalizar, é só envelhecer. Como é que você vai fazer esse envelhecido? Eu gosto de passar uma de mão de goma laca incolor. Tá. Para dar uma hipermeabilizada, porque daí você tem um controle maior no envelhecimento. Tá. Vamos lá? Também não tem segredo, Rô. É só, ó, passar a goma laca incolor. Tá? Passou. Tá. Vai esperar secar. Eu já tenho aqui, deixa eu pôr pra cá, e eu já tenho aqui adiantadinho o passo. É só passar, ó lá, já escureceu um pouco. Tá vendo? Então, passou, espera secar, é rápido, 10, 15 minutinhos, tá seca a goma laca. E agora a gente vai envelhecer essa peça. Só que agora eu vou precisar pôr a luva, tá? Não tem jeito, porque senão eu vou ficar com a mão toda preta. Quer fazer pra mim essa parte? Não tem jeito, a gente tem que usar uma luvinha pra dar uma protegida na mão, tá? Certo. Em casa, às vezes, eu me meleco, mas aqui é bom a gente tomar cuidado. Aqui, olha, betume. Tá. Tá? Sem segredo nenhum, você vai pegar o betume e vai passar. Não precisa se preocupar muito, porque você pode, tem duas maneiras. Você pode esperar secar, retirar o excesso com a cera, como você pode também já retirar na hora. Tá. Ok? Olha, você vem com o paninho limpo e você vai, ó. Ah, só passando. Só passando. Aí, da forma que você passar, mais ou menos, você vai ter o efeito. Olha aí, como é que ficou. E assim está pronta a pátina mexicana, certo? Sônia, muito obrigado. Claudinha, muito obrigado. Até o próximo programa, viu, gente? Tchau, Brasil! Tchau, Brasil! Tchau, Brasil! E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL